O blog Álvaro Neves está aqui com o Miro. Miro foi candidato a vereador, é munícipe super conhecido em Cabo Frio. Miro, o que você espera desse governo? Olha só, o que eu quero dizer para a população de Cabo Frio, é que nós trabalhamos incessantemente para tirar essa báfia que estava implantada em nosso município. E eu espero que o Adriano cumpra com tudo aquilo que ele nos falou, em campanha e fora de campanha, que nós somos amigos. Pessoalmente, nós somos amigos particulares, então não é só a campanha. Eu espero que ele resolva o problema da educação, com o horário integral para as crianças, o problema da segurança, o problema da saúde, que é o principal, que é o ramo dele. Então, se nós conseguirmos cumprir o que foi colocado na campanha, eu já estou feliz. Ele cumprindo as promessas de campanha, o senhor está satisfeito, é isso? Se ele cumprir as promessas de campanha, o município vai só ganhar, porque as promessas foram só para ganhar o município e os munícipes. Então, eu estou feliz com isso. Miro, muito obrigado. O blog O Eterno Aprendiz lhe agradece.